Oi, aqui quem fala é o David e vou fazer 10 tutoriais. Então vamos para o primeiro tutorial. Primeiro tutorial, como usar o Youtuber. Só o bebê não sabe. É só você pesquisar Ferdinando. Entrar nesse canal. Não, não se esqueça da carinha. Olha. Feliz Páscoa, garimbeira. A Celeste falou. Todo mundo está ficando sem conteúdo. Que desanimado, mano. Nossa, que agressivo. Tá. Vamos para o próximo tutorial. Agora, esse tutorial é... É... Aí, o tutorial é do Hambúrguer King aqui. Então eu vou te ensinar. Aqui ele mostra a sua localização. E depois ele mostra onde tem o Hambúrguer King mais perto. Agora, eu vou mostrar aqui. Aqui em... Batatas em dobro. Temos dois por um. Boas para de ver. Carne. Carne. Quanto que o seu churrasco. Quero ver. Frango. Veganos. Acompanhamentos. Sobremesas e só. Aqui está as localizações e tal. E... Vamos para o próximo tutorial. Agora, o nosso tutorial é do Google Play. Play Store. Falei errado. Vamos ver. Você... Clica assim. Olha se o jogo é bom. Se for bom igual pão, você instala. Mas se não é bom, você não instala. E aí, você procura um jogo bom igual pão. Acha um jogo igual pão. Aperta nesse jogo. E aí, você instala. Eu vou... Vamos para o próximo tutorial. Esse é o quarto tutorial. Você escreve uma coisa em inglês. E aí, depois ele traduz. Ou o contrário. Português. Poder. Pô. Poder. Ponder. Pô. 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 Tudo. Vamos para o próximo tutorial. Já foi quatro. Esse tutorial é como você usar uma ulcer. Você aperta nele. Aparece a bolinha. Você aperta a bolinha que apareceu. Você aperta na câmera de gravar. Se não estiver gravando, é porque você tirou um piti da sua tela. Então, esse foi o quinto tutorial. Agora, vamos para o sexto tutorial. Sexto tutorial. Como usar isso daqui. É um. Baixador de filme. De graça. São abaixo. Você vê. Você escreve o nome do filme. Você escreve o nome do filme. Pesquisa. E vai demorar. Porque a internet está pouca. Vou voltar quando carregar. Ué. Pode ir que tem sim. Tem. Foi aí que eu vi. Que triste que eu estou. Agora deixou triste. Outra palavra-chave. Ai, eu preciso procurar filme de horror. Guerra. Drama. Horror. Horror. Drama. Está aqui em drama. Vocês vão ver. Tem. Tem. Cadê. Eu vou achar. Eu vou achar. Vamos. Eu já estou indo para quase. A sétima. O sétimo tutorial. Depois desse vídeo aqui. Vai ter outro. Vai ter outro. Já estou falando para vocês. Vai ter outro. De Minecraft. De Minecraft. Uhum. Cadê. Eu vou mostrar. Não vou desistir. Vocês vão ver. Tem. Não tem. Fai. Quer saber. Eu vou mostrar. Tutorial de outra coisa. Gravador de voz. Eu vou mostrar. Como que tu tá. Fala galera. Que quem fala. Eu me ensine as games no canal. Imitadores. A gente tentou fazer um vídeo. De comer limão. Nos imitadores. Mas não deu certo. Triste. Esse é o Henrico. Opa. Bom. Tutorial de Discord. Hihihi. Tutorial de Discord. Mudaram mensagem. Mudaram mensagem. Ué. Ano. Nossa. Que isso. É isso aí. Tem. 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau Tchau